Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, passando por aqui hoje, para estar falando para vocês sobre 4 plantas alimentícias não convencionais que eu tenho aqui na horta. Eu queria falar um pouquinho sobre elas com vocês nesse vídeo de hoje. Começando aqui, gente, pela folha da batata doce. Eu sempre gravo vídeo de batata doce aqui, mostrando para vocês as colheitas, né? Que a gente, a batata doce é uma delícia. Mas, gente, eu queria falar com vocês sobre a folha dela, que é rica em benefícios para a nossa saúde. Às vezes a gente está até sem uma... Por exemplo, tem pessoas que tem batata doce no quintal, está precisando de uma verdurinha, né? Para comer. E não sabe desses benefícios que tem a folha e nem sabe que ela é comestível, tá? A folha da batata doce, gente, é uma pan, que é uma planta alimentícia não convencional. E a folha da batata doce, ela é rica em vitamina C. A folha da batata doce pode ajudar a fortalecer o sistema imune, gente. Ela contém fibra, ela contém ferro, ela contém muitos benefícios para a saúde. Uma dica que eu dou para vocês, não comê-la crua, sempre cozida, refogadinha. Porque ela tem um tipo de toxinas que quando você come crua, pode fazer mal para o seu organismo. Mas quando ela é cozida, ela perde todo o teor, tá? Dessa toxina. Então, gente, você que tem batata doce aí no seu quintal, nunca experimentou, experimente, porque ela ainda além de ser gostosa, gente, ela é rica em vitamina C. E todos nós precisamos muito de vitamina C no nosso corpo, no nosso organismo, né? Principalmente quem tem imunidade baixa. Então, passa com... Aí, a folha da batata doce, gente, que é rica em benefícios. Ela tem muitos benefícios. Se eu fosse falar só sobre a folha da batata doce aqui nesse vídeo, eu ficaria, tá? O vídeo todinho só falando sobre ela. Mas eu quero deixar registrado aqui que ela é rica em vitamina C, tá? E ela ajuda muito a fortalecer a nossa imunidade. Vou falar para você de outra panc que eu tenho aqui que é rica em benefícios. A outra panc, gente, que eu tenho aqui, né? Que é uma planta alimentícia não convencional, que todos vocês já conhecem. Ela nasce fácil, né? Porque ela dá essa sementinha aqui, ó. E o vento espalha pelo terreno. Uma vez que você planta ela, nunca mais você fica sem ela na sua horta ou no seu quintal, que é o almeirão. Pode ser ele tanto roxo como qualquer outro tipo de almeirão. Gente, o almeirão é uma fonte de minerais poderosa para o nosso corpo. Porque contém ferro, cálcio, potássio, fósforo, maganês, sódio e zinco. Gente, e muito mais vitaminas. E contém muito mais benefício, tá? Eu sei que muitas pessoas não gostam do almeirão porque fala porque tem um pouquinho amargo. Mas se você colocar ele em um pouquinho de molho, com um pouquinho de vinagre e sal, tira todo o amargo e você pode estar fazendo ele refogado. O almeirão você pode estar comendo ele cru, porque não tem nenhum tipo de toquecinas. Você pode comer ele como salada, fazer suco verde para limpar o fígado, tá? Refogadinho. Que ele é poderoso, gente. Gente, para que fonte de vitaminas mais poderosas do que almeirão? Só ele conter ferro, cálcio, potássio, fósforo, maganês, sódio e zinco, já é um vidro de vitamina que você poderia ir na farmácia comprar, contém tudo nessas folhas. É lógico que você não vai comer uma vez e já vai conter todos esses nutrientes no seu corpo. Você tem que passar comendo ele, gente, uma vez por semana, duas vezes por semana, porque ainda além de ser um alimento delicioso, contém todas essas vitaminas nessas folhas poderosas. Olha aí que maravilha. Outra folha, gente, poderosa, né, é a taioba. Ela também é uma punk, ela também é uma planta alimentícia não convencional, sabe? A folha da taioba, gente, ela se destaca por ter um teor muito grande de vitamina A e vitamina C. E ela também é antioxidante. Os nutrientes dela ajudam a fortalecer o sistema imunológico e faz funcionar muito bem o seu corpo, o seu organismo. Eu sei que tem muitas pessoas que não conhecem a folha da taioba, né, se confunde às vezes com a folha do inhame. Mas eu já falei em outro vídeo, a folha da taioba costuma ter essa coroazinha assim, ó, em volta da folha. Não tem como se confundir, tá bom, gente? Ela é poderosa, gente, e nutriente. Como falei pra você, você que precisa estar sempre... A gente chega a uma certa idade que nós precisamos muito de vitamina no nosso corpo. Tipo, vitamina A, vitamina C principalmente, né, gente? Que é a vitamina que nos ajuda a manter nosso sistema imunológico em alta. Se você tem a taioba aí na sua casa, comece a fazer o uso dela no seu dia a dia, porque essa punk, ela é poderosa, tá, gente? Pra ajudar nosso sistema a estar sempre em alta. Olha que maravilha! Outra punk, gente, que é poderosa. Eu já falei pra vocês sobre ela num vídeo aí uns dias atrás, tá? É outra planta alimentícia não convencionais. Mas também é fácil o plantio dela, porque uma vez que é plantada, ela também, ela solta essas sementes, ó, e cai no chão. E o passarinho come e vai espalhando ela pela horta. E você nunca mais fica sem ela. Essas folhas delas são maravilhosas, gente. Pra nossa saúde. Porque ela promove... A Bertalha, né, ajuda a promover o fortalecimento do sistema imune. Porque contém vitaminas, tipo vitamina A, vitamina B2, B5, B6, vitamina C, ferro, cálcio, potássio, fibra, proteína, cobre e maganês. Então, gente, é outra punk poderosa que a gente, todo mundo deveria ter no quintal da nossa, da casa da gente. Por quê? Porque além de ser uma delícia, você pode estar comendo ela crua, refogada, fazer sugo, mexidinho, omelete. É uma delícia, gente. E é tão poderosa em benefício. Hoje eu tô gravando pra vocês essas quatro punks que eu tenho aqui na minha horta. E queria perguntar a você se você sabia desses benefícios que elas contêm. E se você tem alguma delas aí no quintal da sua casa. Se você tiver uma dessas punks que eu falei aqui, tipo a folha da batata doce, o almeirão, a Bertalha e a Tayoba. Deixa aqui no comentário, tá? Pra Ju saber o que você tem na sua casa. E me responde se você sabia desses, todos esses benefícios que essas punks têm. Se você não tem no quintal da sua casa, procura alguém que tem pra te arranjar uma semente, arranjar mudinhas. Porque elas são poderosas. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de curtir e compartilhar, tá bom, gente? Compartilha com um parente, com um vizinho, com um amigo. Ajuda aqui a Ju, a horta da Ju, né? Ajuda esse algarismo subir aqui do YouTube. Você vai estar nos abençoando muito. Um beijão pra vocês. Fiquem na paz.